Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Pump Shop Grill Na sétima edição da festa Flashback Realização Carlos Aguiar e Augusto Verne de Xambó Programa Variedades Sempre vem com a vida na festa Flashback Sétima edição do Pump Pra você Sétima festa Flashback Meu amigo DJ Augusto Verne Parceria com Xambó E também com Carlos Aguiar Edilson Paracá Tem que ver Fecha Flashback é pra todo mundo Não é só pra você Que que é isso Lançar sua mina com o Grupo Gazeta 20 dias antes 30 dias antes É brincadeira Mas pelo Cípero não Aqui tá lotado Bom, parabéns pelo Cípero não Parabéns pelo Cípero não Aqui tá lotado Bom, parabéns pelo Cípero não Obrigado, João Valeu Você vê, ó A galera de Cuiabá É a sétima festa Vem pra curtir Galera do CPA Amorado do Ouro Começou com esse pessoal E hoje abriu pra Cuiabá Mais da grande Com a galera de fora É gostoso demais Não tem preço isso aqui Meu amigo Clayton 7 Fala, senhor DJ Foi bacana ver a casa bombando, né? Muita gente Mais de 1500 pessoas Com certeza Já vai pro sétimo ano DJ Clayton 7 Nessa parceria, né? Então outra vez No ano passado estivemos aqui E hoje é que novamente É um sucesso Como o mundo tá vendo aí, né? Grande DJ Antons Pegando presença Aqui é vinil Aqui só toca a gente sabe Você também já deu preferência Pro vinil agora, DJ Antons? Sempre, bem quando comecei Sempre toquei no vinil Tipo, eu acho que Com a tecnologia vindo Voltamos a tocar no vinil E é muito bom isso Festa Flashback Ela tem um diferencial, né? Você encontra, vê pessoas Que você faz muito tempo Que não vê, né? Com certeza Acabei de encontrar um amigo Que há muito tempo Eu não via E por incrível que pareça Todo ano que eu venho aqui Eu só encontro ele aqui Festa Flashback É uma festa que a gente curte Ainda Acaba encontrando velhos amigos Que a gente não vê há muito tempo Com certeza É muito bom É bom pra gente encontrar Os amigos antigos Os amigos atuais Pra se divertir um pouco Pra descontrair e tudo mais, né? Tá gostando da festa? Abre muito Adorado? Tá ótimo Tá gostando da festa? Tá gostando da festa? Com certeza É uma vez por ano Mas vale pra vida toda Grande Ismael O cara que faz grandes eventos Aqui na Grande Morada da Serra Ismael Que bacana a festa A Flashback do Carlos Aguiar, né? Bombando mais de 1500 pessoas Verdade, João O Carlos Aguiar E o DJ Augusto Verne Os dois estão de parabéns São os dois organizadores De primeira aqui Sempre fazem essa festa aí E sempre que a gente pode A gente marca a presença aí São de parabéns aí, viu? O que é pra você, Lari? Tá gostando do agito da festa? Tá dançando, curtindo as músicas? Muito Tá muito bom É a sétima edição Eles são de parabéns O casal aqui Que tá aqui marcando a presença Tá gostando da festa? A Flashback? Tudo maravilhoso Ah, ainda mais do lado do namorado Melhor ainda, né? Amor da minha vida Amor da sua vida Aí, ó Tá vendo como que é? É bom porque a festa é a Flashback Eu nunca vi sair uma briga Nesses dois eventos É bem seguro, né? A festa é boa Tá de parabéns a festa Nós estamos aqui pra Comemorar com ele aqui Um amigo nosso, né? Relembrando aqui os velhos tempos Pessoal do CPA Amorado do Ouro aqui Muito boa a festa Minha colega de imprensa Jornalista Colônista Da melhor qualidade E linda, né? Obrigada Camila Camirã Garota Propaganda MTCAP da Centro América FM Camila, você também Que curtiram com os amigos Com o namorado A festa Flashback? Verdade, querido Olha, hoje nós viemos aqui no Pump Shop Grill Nessa festa maravilhosa de Flashback Eu vim prestigiar meu amigo Clayton 7 Que tá tocando aqui hoje Tocou muito ele, né? Olha, tô toda suada Todo mundo relembrando os velhos tempos A década de 60, 70, 80 É o que vocês tocam lá, né? É o que nós tocamos lá na Centro América FM Claro, são as canções que marcaram história Que todo mundo relembra assim É com grande Nostalgia Nostalgia Exatamente, é verdade Camila, qual que é o horário que você tá lá na Centro América FM? Na Centro América eu estou todos os dias Das duas às seis da tarde Das duas às seis Das duas às seis Todo mundo ligadinho Todo dia Na Centro América FM Amiga Camila e Camirão Pra você Eu continuo aqui Sétima festa Flashback do Pump Shop Grill Toda minha amiga Marcia Pra quem não sabe A Marcia é esposa do meu amigo DJ Augusto Werner Gente boa Ela é nora do Adão É nora que fala Amiga Que bacana ver o Pump Mais uma vez Sétimo ano E bombando, né? Mais de mil pessoas aqui Verdade Essa festa é mais que uma festa É uma realização Então já faz sete anos que a gente faz dela A primeira festa nós colocamos Seiscentas pessoas Depois oitocentas Foi um crescimento assim Com baixo Olha lá na Vanessa Essa morena maravilhosa Que tá aqui curtindo a festa Se divertindo Esse é o momento de nostalgia, né? A gente relembra esses velhos tempos Vê amigo que a gente não vê há muito tempo E curte uma festa maravilhosa, né Vanessa? Sim Não é a primeira vez que eu venho, né? Eu venho várias vezes que tem aqui a festa Ano passado também eu vim Gostei muito Gente bonita Pessoas diferentes A gente vê vários amigos Que a gente não vê há muito tempo E o ritmo, né? A música Relembra vários tempos que a gente já passou, né? Meu amigo, meu parceiro Detais todas, né? Pois é, estamos aqui prestigiando mais um evento Anual Um evento que reúne a sociedade mais antiga Um flashback Todo mundo gosta É um evento excelente É 100% aprovado Tá gostando da festa? Ótimo Tá te divertindo aí com os amigos? Muito Tá gostando da festa? A festa é boa Pra você Ótima Muito boa Tá gostando da festa da flashback? Muito bom o flashback Muito bom A festa é muito organizada Mas parabéns Para os organizadores da festa Dá pra rever alguns amigos Tantar, curtir Gente Tem que estar bem pra festa Eu continuo aqui na sétima edição Da festa flashback Aqui no Pump's Grid Na Muralha do Ouro Edilson Baracate Que estava com uma festa 50 dias na frente Resolveu colocar uma mini Com o Grupo Gazeta Fazendo um barulho Pesado Pra atrapalhar O Edilson Flashback não é só seu nome Parceiro É todo mundo Tem direito de fazer Não é verdade Meu querido Carlos Aguiar? Com certeza Primeiramente Queria agradecer a Deus Pelo sucesso São mais de mil pessoas O ano inteiro Essa festa Por isso que é um sucesso Se não fosse A mídia de outra festa Que vai ser a DH14 Ia atropelar dele João Uma coisa É que eu não tenho vergonha Eu percebo que muitos promoters Amigos nossos Se eu tenho Eu não tenho vergonha Entrar num bar Num comércio Para entregar panfleto não Eu dono da festa Vou entrego Todo mundo sabe Hoje eu tenho acesso livre Em qualquer casa Porque eu sou humilde Eu não tenho grandeza Por isso que está O sucesso da festa Deixa a mensagem Pra quem veio Prestigear a sua festa Meu querido Carlos Aguiar Pra quem não veio Eu queria agradecer E pra quem está aqui Obrigado pelo sucesso da festa Valeu E pra Edilson Baracate Qual que é a mensagem Edilson Você é um amigo meu Eu não tenho raiva de você Eu desejo todo o sucesso de você Faltou você aqui Um abraço Eu continuo aqui diplomático Ele né Ele não quer barulho Ele não quer polêmica Carlos Aguiar Pra você